E aí cavaleiros e amazonas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a pesar o cavalo com fita métrica, o pedido de um inscrito aqui do canal. Mas se você for novo por aqui, não esquece, tem um botãozinho aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele gostei no final do vídeo se você gostar, e se você já assiste o nosso conteúdo, já deixa o seu gostei agora, porque assim você ajuda na divulgação e não esquece de deixar no final. É o seguinte, a fita métrica que eu vou ensinar vocês a pesar, não é uma fita métrica tradicional, daquelas de costura. É uma fita métrica desenvolvida por veterinários e zootecnistas, como essa daqui, que mostra o peso de acordo com a medida do cavalo. O peso que ela vai dar não é o peso exato do cavalo, vai dar uma pequena diferença. Mas se você sempre estiver medindo com essa fita métrica e não tem balança na sua propriedade, barateia o seu custo e você vai ter sempre uma noção de quanto seu cavalo está pesando, ajuda a dosar a alimentação, ajuda muitas coisas e ajuda também a saber os parâmetros do cavalo. Então, a gente tem que achar primeiro o ponto inicial. Pesagem, ponto inicial. Aí está escrito aqui, olha. Coloca essa linha na ponta do pé. Aqui primeiro a gente vai brigar. Mais ou menos a altura da cerneira. Vai esticar lá. E vai pôr o ponto inicial aqui, mais ou menos na altura da cerneira do cavalo. Vai passar a fita aqui por baixo. E aqui vai dar o peso médio, mais ou menos, do cavalo. Está aqui, então, está entre 513 e 540. Deve estar uns 530, 525, mais ou menos. A última vez que eu pesei tinha dado isso, quase 540. É muito simples, como vocês viram, é muito fácil de pesar. E aí, todo mês, você pesa, vai controlando, vai variando a alimentação do seu cavalo. E por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, isso é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar em gostei, favoritar, compartilhar com todo mundo que quer saber. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.